A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. A gente vai pegar mais do lado esquerdo. A gente vai pegar mais do lado esquerdo. A gente vai pegar mais do lado esquerdo. Pega pra esse lado. Deixa o sangue lazinho. Tá bom. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado esquerdo. ... Lado esquerdo. Lado esquerdo. Quinto parte. Vamos lá. 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 Vamos lá.